Tobias Marcelo, estamos aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias dessa vez iremos ensinar como colocar uma foto como resposta lá no Google Sala de Aula mas antes disso eu vou explicar como você modifica o seu nome na conta do Google vamos lá? Primeiro passo, vamos abrir o aplicativo Google Sala de Aula está aqui, o Google Sala de Aula tem as minhas três turmas está aqui, eu clico em cima da minha foto do lado esquerdo e em cima dela aqui, tem assim, conta do Google, clico em cima dele pois bem, eu quero modificar esse nome aí, Tobias Cientista eu quero que fique professor Tobias Cientista vamos lá, informações pessoais, clico nele clico aqui no nome, Tobias Cientista e tem esse lápis aqui do lado direito clico no lápis, na frente do nome Tobias vou colocar professor professor Tobias Cientista, concluído as alterações podem demorar um pouco a se concretizar em todos os outros aparelhos que tiver nas outras contas, onde você utilizar, ela pode demorar um pouco vou fazer o que agora? vou dar um print aqui pronto, deu um print para dizer que eu fiz a minha modificação então vamos lá vou voltar para a sala de aula vou voltar para a sala de aula professor com um aluno ou seja, eu vou responder como se fosse um aluno respondendo a atividade professor com um aluno eu tentei um aviso respondam as três atividades mudando o seu nome da conta do Google tem as instruções leia as instruções abaixo com bastante atenção passo a passo tudo o que eu falei ali é esse passo a passo aqui de como modificar a conta e como eu vou entregar primeiro clique em entregar ou criar escolho o arquivo tem um clipe procure a parte onde o print está escolho o print e clique em entregar vou fazer isso agora vou chutar para cima tem assim adicionar anexo adicionar anexo quem é aqui arquivo ó arquivo vou procurar essa parte onde é que ela está aqui ó o print que eu fiz ó o print já está lá e entregar entregar atividade entregar pronto atividade concluída com sucesso veja que não é não tem nenhuma dificuldade de você responder as atividades certo como é que eu vejo as minhas atividades veja aqui atividades ó quando ela está clarinha quer dizer que eu já respondi todas as atividades ó todas elas estão respondidas só está faltando responder essa daqui do planejamento depois que eu responder as atividades aí vão estar todas completas obrigado deixe o seu joinha e até a próxima fui me 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 Amém.